O concentrado anti-ressecamento para os pés, Hydra Power, é um produto incrível que vai muito além de relaxar os seus pés cansados. Ele vai resolver o problema de rachaduras, ele relaxa, previne e trata os pés. Termatologicamente testado, possui uma fórmula rica em ativos que agem diretamente no problema. O ressecamento da área dos pés, apesar de bastante comum, pode ocorrer por diversos motivos. Desde como passar muito tempo em pé, usar calçados abertos, caminhar descalço, como até mesmo infecção por fungos, deficiência de vitaminas, diabetes e até hipotiroidismo. A ocorrência do ressecamento também pode variar muito de acordo com a época do ano. No meu caso, por exemplo, é sempre em dias mais frios. Assim que os dias vão ficando mais frios, meus pés vão ficando mais ressecados e aí eu sempre recorro para esse super tratamento. Quando sinto os meus pés mais ressecados, uma dica simples e muito válida é, após usar o Hydra Power, antes de dormir eu coloco uma meia de algodão e permaneço com ela durante a noite toda. Se preferir, pode enrolar também os pés com um plástico filme. E o resultado são pés macios no dia seguinte e totalmente renovados. Se você já usou, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência com o produto. E se você gostou, gente, compartilha esse vídeo, se inscreva no meu canal e não esquece de deixar o like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.